Vejam. Não, eu não acredito. Como é que isso foi acontecer? Um soldado foi encontrado morto, com a mão amputada. Nós acreditamos que o cúmplice de Benjamin usou a marca dele para abrir as portas. Ferro! Por que não conseguimos entrar na Goodman? Porque os soldados estão tentando arrombar para ter acesso ao prédio, Sr. Ricardo, mas... Mas isso pode levar um tempo. Usem explosivos, botem o edifício abaixo se for preciso, mas tragam Benjamin de volta! Ou alguém vai pagar caro, Greta. Sim, senhor. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Acalme-se. Não deixe que um pequeno incidente tire o foco do que é importante em sua missão. Tudo está caminhando conforme nós planejamos. O que aconteceu, meu filho? Por que a Greta saiu chorando? Porque ela é uma fraca. Uma incompetente. Estou cercado de incompetentes por todos os lados. Não precisa falar assim com a sua mãe, não é? Quem foi que te chamou para conversa? Eu não tenho tempo a perder com uma mulher fracassada e mal amada. Como é que é? É isso mesmo que vai ser, ouviu. Você me respeite, que eu ainda sou sua mãe. E se você está aqui agora, nesse patamar, foi por mim a causa. Não seja patética. Tudo o que você fez foi abrir as pernas para o meu babo e me parir. Podia ser qualquer uma. Ingrato! Débora, por favor. Agora eu vou contar. Pergunte ao sacerdote Stefan o que eu fui capaz de fazer para que meu filho predestinado fosse o que é hoje. Eu não vejo necessidade disso. Estamos tentando conter uma crise interna. Quando seu avô Giancarlo quis afastá-lo da convivência com o Stefan, criando um obstáculo para a sua formação, eu é que tive que me livrar dele. Eu é que tive que sujar as minhas mãos. Isso é verdade, Stefan. É. Sim, é verão. E quando a sua avó, aquela insuportável Verônica, se meteu no meu caminho, eu também me livrei dela! Mama, eu não sabia. Pois então, se você tem esse sangue frio que corre nas suas veias para fazer tudo o que é necessário, você é a dor de mim. Meu filho não foi daquele trouxa do seu pai. André, 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 está passando mal? Não. Estou bem. Estou bem. Alguém, faz favor. Desliga a porcaria de Canata. Adriano, eu preciso saber se você está bem para seguir com o plano. A gente vai fugir, lembra? Eu estou bem. Eu estou sempre fugindo. E eu vou continuar bem. Adriano. Eu não acredito no que Débora foi capaz de fazer. Benjamin, eu soube o que fizeram com você. Como está sabendo? Está tudo bem, depois eu vejo isso. Agora a gente não tem muito tempo. Você tem recursos para destruir essa parte da cidade se quiserem. A gente tem que fugir daqui agora, já. Estamos esperando o quê? Vamos? Não. Não, Adriano. O que aconteceu? Porque ele soube coisas terríveis que Débora fez para a paz dele. Eu não vou sair desse lugar sem a glória. Você me prometeu isso, César. O Ricardo está reunindo um grupo fortemente armado para tentar invadir os setores bloqueados. Benjamin, Benjamin, você é um homem de palavras. Se você não conseguiu encontrar e salvar a glória, eu preciso te saber agora. Adriano, não é isso, infelizmente. A gente precisa sair daqui. Fala! Eles a mataram. Você não sabe o que está falando! Não matou ninguém! Eu vi. Quando trouxe ela no corpo dela, Adriano. Não! Meu Deus. Mas como ela pode ter morrido se eu estou aqui respirando? Eu estou vivo! Você não sabe o que está falando? Deus. 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 Calma. 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 Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Me escuta. Você lembra quando eu falei para você? Você só saberia se tinha fé no momento em que tivesse que prová-la. Então, esse é um desses momentos, Adriano. Me escuta. Você tem... Me escuta. Me escuta que você tem razão. Você tem... Me escuta. Eu vou ter que ser insensível, mas a gente vai ter que fugir para aqueles túneis. Antes que todos nós sejamos mortos. Você tem. Você tem toda a razão, César. Então vamos. Me faz um favor, entrega essa... Entrega essa carta, Vitório. A Glória, anos atrás, me pediu. Eu pensei em devolvê-la para aquela própria e entregar seu filho, mas... Acabou. Mas por que você mesmo não entrega? Por que eu não vou? Você está fora de si, Adriano. É a sua chance de fugir daqui. Vamos embora, Adriano. Por favor, eu te imploro. Eu vou... Eu fico... Eu estou cansado de fugir. Chegou a hora de usar a minha fé. Deus está comigo. Por favor, vamos embora. Não percam mais tempo. Por favor. Eu estou cansado de fugir.